Tá, então, primeira coisa, né? Só pra gente relembrar aí, a Grunfield é essa defesa que as pretas estão fazendo nessa ordem. A gente tá começando a trabalhar, né, nas últimas aulas, e hoje também vou dar sequência. O lance do cavalo C3, que é o lance que prepara E4, né, e que é muito importante o jogador da Grunfield, se ele quer jogar Grunfield, é claro, jogar o D5 agora. Se ele errar o time do D5, ele vai entrar em outra defesa, por exemplo, a defesa índia do rei ou o Benoni. Então tem que jogar D5 agora, se ele quer jogar a defesa Grunfield. E aí a gente tem trabalhado nas últimas aulas, né, desde a primeira de Grunfield até a da semana passada, a gente trabalhou bem as sequências com C toma D5 e cavalo toma D5, seguido de E4, mas também os outros lances aí. Inclusive ontem, naquele torneio malucão lá que eu joguei, um dos adversários jogou aquele cavalo A4 lá, que a gente já até viu. Mas enfim, como a gente já esmiuçou bastante essa sequência aqui, agora é a hora da gente ver a sequência quando o branco não toma em D5, pelo menos não diretamente, né, quais são lances possíveis aqui, né. Aqui tem uma série de lances jogáveis aqui, por exemplo, cavalo F3, bispo F4, bispo G5, E3, dama B3, H4 e dama A4, cheque. Além de outras coisinhas aqui que podem acontecer. Então como vocês podem ver, o lance principal é esse, C toma D5. Mas além dele, tem uma série de outros lances aí jogáveis que fazem algum sentido, né. É claro, o branco aqui, ele tá no direito de jogar tudo quanto é loucura que ele quiser, mas assim, lances lógicos são mais ou menos esses aí que eu citei. Tá, qual que é o lance que a gente vai trabalhar hoje? Claro, a gente não vai conseguir fechar toda essa sequência hoje, mas a gente vai tentar entender um pouco mais aqui, aprofundar um pouquinho, esse lance cavalo F3, que faz super sentido, né. O lance que tá focado no desenvolvimento e não definiu a captura em D5. Inclusive aqui, meio que faz uma oferta de peão em C4. A questão é, será que a gente deve tomar em C4 e cair nessa tentação aí, ou será que é melhor a gente focar no desenvolvimento? Enquanto vocês pensam aí, deixa eu ver o que falaram aqui. Ah, valeu pessoal, dando boa tarde aí. Tá, aqui tem uma série de lances jogáveis, mas o que eu vou sugerir é focar no desenvolvimento bispo G7. Simplesmente pra liberar o rock. Porque aberturas dinâmicas, como é a Groofed, no caso, a gente tem que tentar deixar o rock disponível rápido, né. E além do mais, focar no desenvolvimento dessas peças da aula do rei. É sempre recomendado ao jogador da Groofed de não enrolar tanto nesse quesito. E o lance que a gente vai começar esse estudo de hoje é o lance bispo G5. Que é um lance bem chato, né. Principalmente se pegar jogadores de surpresa aí, pode incomodar um bocado. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem é, o que as brancas ameaçam diretamente com esse lance? Bispo G5. O que elas estão querendo fazer colocando o bispo nessa diagonal aqui, né. Será que elas estão ameaçando tomar o cavalo? Será que pode ter algum problema no peão G7? Será que pode ter algum problema na dama? O que se trata esse lance aí, né. E pra entender melhor isso, é bom olhar todo o tabuleiro, né. Principalmente o cinto. Então pensem um pouquinho aí. Estão falando aí que é pra ganhar um empolho de D5. Como que seria mais ou menos isso aí? Qual situação tática tá começando a ocorrer aí? Que é bom o jogador das pretas pelo menos conhecer? Saber que existe, né. O que vocês acham aí? Deixa eu deixar vocês pensarem um pouquinho aí. Enquanto isso, deixa eu ver o que vocês estão falando. Ameaça é 4? Não, não exatamente a ameaça é 4. Bisto um F6, seguido de cavalo o D5. É. Meio que já deram a resposta aí. Pascoal, ele não tá ameaçando exatamente E4 agora não. Se ele quisesse jogar E4, ele tinha feito a outra ordem. Que é C, toma D5 rápido. Aqui, na verdade, a ameaça das brancas, que não é 100% uma ameaça muito clara, né, que de fato vai render algum fruto, é a ameaça bispo toma cavalo, você vai tomar ou de bispo ou de peão, e aí a queda do peão de D5. Por quê? Nesse exato momento, tem quantas peças defendendo D5? Tem o cavalo de F6 e a dama. Então, temos dois defensores. Quantos atacantes? O cavalo de C3 e o peão de C4. O problema é que o bispo de G5, ele entrou agora pra bagunçar essa defesa das pretas. Porque se ele conseguir tomar o cavalo, a gente perde um defensor de D5. Um tema tático que chama eliminação de defesa. Só que nem tudo são flores aqui nessa ameaça das brancas, né. Será que vale a pena ceder o par de bispo, né, que eu sempre falo a importância do par de bispo, pra ganhar esse peão? Outra coisa, será que ele sustenta esse ganho material? Será que não tem algum tipo de compensação? Então, vamos lá. Ou, de repente, o preto pode se defender de maneira enérgica aqui? Então, assim, a gente já entendeu aqui qual é a ameaça das brancas. Digamos assim, ameaça de maneira bem superficial, né. Claro que tem que ser feita uma análise um pouquinho mais profunda. A análise mais superficial possível é o branco ameaça tomar o cavalo, que é um dos defensores do ponto D5, que tá sofrendo dois ataques. Pelo menos dois ataques no momento. Pode até aumentar esses atacantes. Então, a gente já sabe a ameaça do adversário. A pergunta é, o que eu faço da vida agora, né. Por exemplo, aqui viria algumas soluções aparentemente óbvias e outras um pouco mais dinâmicas, né. Por exemplo, um lance que provavelmente vai vir na cabeça de muita gente aqui é o lance C6. C6, defende o peão, ajuda, né, a controlar D5 e tal. Só que será que esse é o lance que a gente quer fazer na Grunford? Será que o jogador de Grunford gosta, tá satisfeito na maioria das vezes de fazer C6? A gente já viu em várias linhas que o preto gosta na Grunford de jogar C5, né. Não digo agora, eu digo no futuro. Então, será que C6 vai ser uma boa estratégia? Tudo bem, C6 defende D5 junto com a Dama. Mas será que não vai atrapalhar a nossa estratégia de longo prazo? Tá, outro lance que pode vir em mente, jogar E6. Mas será que o E6 é o lance também que a gente quer fazer na Grunford, fechando o Bispo, por exemplo? Será que a abertura dessa diagonal jogando E6 não pode ser prejudicial futuramente? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, né. Também pode passar na cabeça de alguns jogadores lances como Rock. Simplesmente deixando acontecer aquele tema, sacrificando, né. Porque a gente joga Rock, ele vai jogar Bistão F6, Bispo toma e C toma D5 ou Cavalo toma D5. Será que a gente quer que isso aconteça? Vai passar na cabeça de alguém também o lance C5. Que é aquele lance assim, ah, tô nem aí pra sua ameaça, eu vou explodir o centro e vamos ver o que dá. Será que C5 também funciona aqui? E claro que um outro lance que vai vir na cabeça é D toma C4. Que alguém citou no chat ali agora mesmo, que parece o Gambito da Dama Aceito, na verdade, é bem diferente do Gambito da Dama Aceito. É totalmente diferente. Gambito da Dama Aceito é outra formação de peões. Não tem o Finanqueto, por exemplo. Mas assim, lembra minimamente, né, a questão de tomar em C4 e o branco vai recuperar. Valeu, Quantico Underline e Twitch aí por seguir. Então aqui o preto, ele tem algumas alternativas, mas será que todas as alternativas aqui são bem-vindas, né? E talvez até outros lances aqui, que eu poderia pensar. Deixa eu ver o que é mais que eu poderia pensar aqui. Sei lá, um lance meio feio, bispecês aqui, né? Sou esquisito. Mas enfim, então dê algumas alternativas aí. Pense um pouco aí, enquanto eu leio aqui o que vocês estão falando aí. O que vocês falaram aí? André Moraes deu uma sugestão ali para o sábado e domingo. Sábado, possivelmente, vai ter um torneio, Copa das Nações, que chama. Eu vou, obviamente, jogar pelo Brasil, né? Tem vários países aí participando. Por exemplo, acho que a equipe favorita é Cuba. Assim que eu tiver mais informações, eu vou disponibilizar. O problema é que esse torneio, que eu ainda nem sei exatamente como é que vai ser o formato, é um torneio por equipes, viu? A equipe do Brasil está bem fortinha, inclusive. Esse torneio começa, eu acho, 11 horas da manhã de Brasília. Então, vou ter que ver como eu vou fazer com a minha live, que normalmente é umas 4, né? Talvez eu comece 11 horas mesmo, estendo, e vão ficar 24 horas aí fazendo live. Pode ser no domingo a tua sugestão aí. Eu vou levar em conta aí. Ah, tá. Agora eu entendi o que o Pascoal falou. Depois de ser, toma D5. Aberturas à flor da pele. Aberturas à pele. Valeu aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui mais. Eslavos perguntando, um dia vamos estudar Eslava por aqui? Com certeza, né? É que assim, a abertura é um assunto muito amplo, né? Então, assim, não adianta a gente querer estudar todas as aberturas do planeta e não fechar nenhuma decentemente, né? Tipo assim, ver pingado as aberturas, né? Eu sempre penso, quando eu vou estudar algum assunto no xadrez, mesmo que eu gaste um tempo, talvez, alguns podem pensar exagerado ou não, mas eu gosto de fechar a variante certinho, sabe? Não deixar nenhuma dúvida. Claro que, mesmo com esse esforço, a gente não consegue fechar tudo em certas variantes, mas eu prefiro que a gente pegue uma abertura como a Grunfield, por exemplo, gaste várias semanas, mas estude ela detalhadamente, aí depois a gente pode sim pegar uma Eslava, entendeu? Do que tentar ver tudo muito rápido e não entender nada de nada, entendeu? Mas, com certeza, pode ser no futuro, sim, uma Eslava. Por sinal, é uma defesa que eu jogo, né? Saudações aí, Rafa Pematos. Eslavos falou, começa às 11 e o ritmo é 3-2. Perdomo jogar pela Argentina? Não sei. Você pensou que ia jogar... Ó, o João Vitor aí reconheceu a camisa da Colômbia aqui, que eu tô com a camisa da Colômbia. Você é fã de futebol, então, hein? Achei que ninguém ia reconhecer essa camisa aqui. Tô usando a camisa da Colômbia, porque eu já joguei torneios lá. Cavalo C6 e cavalo B4... É, no sábado tem um torneio também do Clube Xadrez Venda 9. O Laikir Supi... Boa tarde, o que você acha de fazer o que o Nakamura está fazendo? Entrar num stream aleatório e ajudar um xadrista a novar? É, o problema é que tem que ter contato, né? É meio complicado. Por exemplo, o pessoal já sugeriu... Ah, entra lá na live do Gaules e fala pra ele jogar xadrez e ajuda. Pô, mas contactar esse cara é difícil, né? É, eu poderia descobrir algum streamer brasileiro que tá jogando xadrez, se alguém souber e me dê indicações aí. O problema é que tem que ter QI, né? Quem indica aí, né? Não é tão fácil assim. A ideia é óbvia que é boa, mas não é fácil chegar, principalmente nos caras gigantes aí da Twitch, né? Eu até tenho algumas ideias, eu não sei se vão concretizar, mas tenho tentado alguma coisa nesse porte aí. Vocês sabem de algum streamer grande aí que joga xadrez nas madrugadas, por exemplo, aí? Um streamer de outro jogo, sei lá, o cara joga, sei lá, Counter Strike e que nas horas vagas ele joga xadrez? Vocês conhecem algum brasileiro de preferência? Tá, o Slavs é... Slava eu jogo geralmente nas minhas partidas Blitz, então ali vocês já conseguem ver alguma coisa. Ontem mesmo eu dei uma deitada no GM jogando Slava, o cara não entendeu nada. Foi uma que eu passei, eu tratou no cara. Ah tá, o like é super e tá falando pessoas que estão streamando xadrez. É, eu tô na equipe do Chess.com Brasil, que a gente tem vários streamers aí, né? E sou amigo deles então, e a gente tem feito algumas parcerias, é que não dá pra fazer isso toda hora. E o horário da minha live às vezes não coincide com o de outros, entendeu? Mas eu vou tentar fazer, eu, por exemplo, o Bernardo, né, Stokemba, amigo meu de longa data aí, é, dá uma judia nele de vez em quando na live dele, isso eu certamente vou fazer. O like é super falou, sabe um, Rakim, ele é de quê? Esse Rakim aí, depois eu vou pesquisar, deixa eu pesquisar aqui. Rakim, não conheço não. Ele é de qual jogo? Ah, o cara tá ao vivo agora, inclusive. Deixa eu ver o que que ele é. Eita, tá abrindo aqui a propaganda. Enquanto abre ali, pode ser algum jogador de pôquer, né? Tem contato com o pessoal do Fly Sports? Ué, a TNGui, é, ué, entre em contato aí, sei lá, fala com os caras aí, se eles interessarem aí. A gente faz um plano à la Nakamura, né? Claro, não tem o gigantismo aí do Naka, mas me viram, né? Ah, tô vendo aqui o cara aqui que você sugeriu. Caramba, o cara é gigante aqui, esse Rakim. Ele joga xadrez de vez em quando? Depois eu vou ver aqui, deixa eu ver os vídeos dele, se tem algum xadrez aqui. O cara joga um jogo aqui que eu nem sei o que que é isso. Ah, ele joga uma porrada de jogo diferente, né? É, depois eu vou checar esse aí, valeu pelas dicas aí. Mas eu tô vendo aqui, o cara parece ser gigante, né? Vai ser meio difícil contactar esses caras. Eu posso tentar, evidentemente. Ah, ele é do Team Liquid. Ele joga Valorant e imagino que joga CS também. Mas enfim, tudo bem aí. Tá, deixa eu só ver... Eita, eu fechei aqui o negócio aqui sem querer. Tá, depois eu vou checar esse aí. Ela é de LoL e de Valorant? É, eu vi ali, tem vários jogos ali. Valeu, velhinho. Beleza? É, depois dessas dicas aí eu vou checar aí. Se o Molina chamar o Orote, ele será banheiro pra sempre da Twitch? Quem que é esse Orote? Eu nem sei. Tá, depois eu vou checar essas dicas aí que vocês estão dando aí. É, vamos retomar aqui a Grunfield, né? Senão a gente se perde aqui. É, inclusive vocês podem me dar essas dicas aí, se quiser. Pode me dar no privado essas dicas aí. Tanto pela Twitch, quanto no WhatsApp, no... Nossa, eu tô em vários grupos de xadrez, né? Pode ser no privado do chess.com, né? Vocês vão no meu nick e me manda no privado ali a mensagem, me dando alguma direção aí. Alguém falou que tinha um contato aí do cara... O cara do Flamengo aí, né? Porque eu entendi. Ah, Orote é o que? É o dono da Twitch? Sabia, não. Enfim. Ah, passar o zap por aqui é meio complicado aí. Mas a maioria das pessoas aí tem meu contato nos grupos aí. Me manda mensagem, quem tiver essas ideias aí. Me manda, ou qualquer outro assunto, me manda mensagem no privado aí no chess.com, que é mais fácil de responder. Não sei se deixar o... Não, o Chão Morochi, ele é muito moleque. Mas beleza. Então, boa tarde a quem tá entrando aí. Vamos retomar aqui a grufa, senão a gente não dá sequência aqui. Então é o seguinte, bispo G5 ameaçou o bispo a cavalo e perdeu o peão de D5, né? O preto perderia. Tá. A resposta D por C4, ela é interessante e tal, tem bastante complexidade aí. Por exemplo, tome C4, E4, C5, D5, B5. Eu já até vi o Krico em uma das lives dele jogar essa posição. O Krico tava bem por dentro da teoria. Enfim, ó, posição bem louca aqui. Só pra vocês terem ideia. Joga E5, B4. Aí se o cara tomar o teu cavalo, você toma em F6 atacando o bispo dele. Olha que posição louca, né? Duas peças caem, aí geralmente a teoria aqui é dama E2 e ref8. Quem quiser se aventurar nessa maluquice, que eu já vi o Krico jogar, e o Krico tá por dentro da teoria sempre, né? Ele é especialista de Grunfeld, eu já falei isso. É, até com certeza ele é mais especialista do que eu, né? É, mas enfim, eu tenho tentado melhorar nisso. Estudar mais pra entender mais a Grunfeld. E essa poção, ela é louquíssima. Até onde eu sei, a avaliação aqui, as pretas conseguem muitas vezes uma certa vantagem, mas assim, é bem complexa aqui a sequência. Podem se aventurar nisso. Tem outros lances aqui que a galera joga, por exemplo, Bistone F6 também dá pra fazer, dá pra fazer D6. Eu acho que D6 é o lance mais forte. Eu acho que esse é o lance que pode criar mais problemas pro preto. Mas enfim, eu não vou entrar muito nessa linha caótica aqui. A linha que eu vou sugerir, talvez ela é mais fácil de entender. Que é o lance Caval-E4. Mas fique registrado que D pro C4 tem muito potencial, viu? É, uma hora ou outra aí, talvez jogando o Blitz, eu até posso jogar esse DC4 aí e ver o que que dá aí. Mas Caval-E4 é o lance que eu indico aqui, pelo menos a princípio, pra não ficar coisas muito caóticas, né? E Caval-E4 é um lance bem interessante. Primeiro, eu faço uma espécie de ataque duplo, ataco C3 e ataco G5. Tomar em D5 agora já não é tão fácil do branco exercer, porque o preto pode tanto tomar em C3 quanto tomar em D5. Então, como que é a teoria normal aqui? É, C toma D5, Cavalo toma G5. Então, já pegamos o par de bispa. Aí o adversário vai tomar, pra não ficar com peça a menos. Cavalo toma G5. E daí a gente joga o lance E6. que é um ataque duplo, só que é um ataque duplo que dá pra passar bem despercebido, né? Porque, assim, a ameaça principal é o cavalo. E a ameaça secundária é o peão de D5, recuperando o peão a menos que a gente tem. Às vezes o jogador das brancas pode estar meio distraído aqui, pode esquecer o cavalo no ar, né? Mas isso a gente não vai levar muito em conta, né? A gente vai imaginar que o adversário está atento. Então, ele vai jogar, possivelmente, Cavalo F3. E aí a gente joga E, toma D5. Essa posição eu já joguei até muito tempo atrás, joguei de brancas. Eu nem lembro como é que eu fui nessa partida. Eu acho que empatei. Eu acho que eu empatei essa partida que eu joguei. Deve ter uns 12 anos eu joguei essa posição. Não, uns 10 anos. Enfim, é uma posição interessante pra jogar de brancas. Porque o branco ali, ele diminui um pouco aquele dinamismo lunático que o preto tem na Grunfield. Só que ele cede o par de bispo, que é uma vantagem que, nesse caso, é que ela pode ser explorada o tempo inteiro na partida. Mas o branco ganha algumas coisinhas. Então, vamos ver aqui, pelo menos, por alta, a sequência normal. E3. Rock. Acho que não preciso explicar muito esses lances. E daqui o branco joga B4. Que é um lance que parece fazer sentido, né? Tipo, o que ele está querendo com esse B4, né? Qual que é o sentido desse lance? Só que pra quem entende um pouco de estratégias relacionadas ao ataque de minoria, esse lance faz super sentido, né? Porque, pensa comigo. Tudo indica que o preto, algum dia, vai jogar C6. Ou C5. Então, esse lance, primeiro, ele já super controla C5. E, caso o preto jogue C6, ele já tem B5, fazendo o que a gente chama de ataque de minoria. Só uma coisa, vocês devem estar escutando um rajado nervosíssimo no fundo ali. Possivelmente, ele deve estar tentando defender o território dele aqui, frente a outros cachorros. Será que tem algum cachorro tentando invadir aqui a casa? Tá nervosíssimo ali. Enfim. Então, esse B4, ele tem essa ideia de já frisar alguma coisa na ladadão. Aqui o preto não tem por que temer, ele vai jogar C6 mesmo. Bispo é 2, pra rocar rápido, também não é bom enrolar. Bispo é 6, simplesmente pra desenvolver. Roque, cavalo, D7. O preto, essa é uma linha, assim, digamos, bem segura, tanto pra um lado quanto pro outro, né? Cada um desenvolveu as suas peças, sem muito estresse, cada um tem um centro é irrazoável, né? Muito bem defendido. Só que o grande diferencial da posição das brancas para as pretas é a questão do par de bispo. Que o preto tem e o branco não tem. Mas como tá tudo um pouco ainda engarrafado aqui, o branco tem algumas estratégias aqui de tentar manter a posição não muito aberta pra poder neutralizar o par de bispo. Aí agora, sem entrar muito em detalhe, vamos ver alguns lances aqui que podem acontecer. Por exemplo, torre C1, A6, controlando tudo, né? A4, e aqui tem um lance bem interessante que dá pra... Aqui eu vou deixar três lances no ar. B5, D7 e D6. Só pra vocês saberem que dá pra jogar qualquer um deles aqui. Tem algumas partidas assim, tem poucos exemplos nessa posição. Mas só pra vocês saberem, isso aqui eu avaliaria como equilibrado. Deixa eu até ver qual que é a opção que o computador, só de curiosidade, que ele sugere aqui. O computador já dá vantagem preta aqui. Eu acho que o computador tá muito otimista. O computador não joga nem B5, nem D7, nem Db6. Ele joga, ele prefere como opção principal A5. Ah não, agora ele mudou de ideia. O computador gosta agora, mudou de ideia, D7. Então eu vou deixar aqui como, pelo menos pra ficar salvo aqui nas minhas análises, o D7 do computador. Não vai entrar tanto em detalhe aqui, como é que vai ser a sequência, mas tudo indica que a gente vai trazer essas torres pro centro. Possivelmente torre A8 e torre D8. Ou torre D8 e torre C8. A gente pode deixar engatilhado uma ideia do B5, uma ideia do A5. O branco agora tem que defender o peão que tá caindo. Enfim, aí depois quem quiser investiga melhor esse tipo de posição. Eu acho que é uma posição interessante pras pretas por causa do par de bispo. Mas tem que vigiar sempre o B5 aí, que tenta quebrar o flanco dama. Então é uma posição aí pra vocês investigarem depois. Vamos voltar aqui um pouquinho. Tem outros lances, além de torre C1 e A4 aqui que o cara pode fazer. Mas isso é só pra gente ter uma ideia. Aqui, por exemplo, dá pra jogar também dama B3. É um lance que faz bastante sentido. Dama B3. Eu acho que eu jogaria, por exemplo, A6 de novo. Tem porquê. Não fazer esse A6, né? É um lance útil aí. O streamer do chess.com Alvin chama isso aqui de estrutura da Nike. Isso aqui, né? Sei lá, porque eu acho que faz o formato do símbolo da Nike. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de ver essa Nike aqui, mas enfim, ele chama assim. Tá, voltando aqui um pouco. Ah, tem um lance também bem interessante aqui. Nessa posição, que é dama D6 também. Depois bispo é 6 e depois cavalo D7. A dama fica meio que guardada ali. Numa casa central. Também é uma opção interessante. Tudo são ideias que aí depois cada um vai pegar e aprofundar o quanto achar melhor, né? Não vou engessar nada aqui, não. Voltando aqui um pouco. Além de B4, que também bispo é 2 também pode ser normal. É que bispo é 2 agora, ele dá a opção do preto jogar A5. Claro, eu posso jogar C6 e ficar parecido com o que a gente acabou de ver. Mas A5 aqui é um lance interessante. Para controlar essa ideia. Para controlar essa ideia. Inclusive, dá para cogitar A5 agora também, antes do Rock. Tipo, se você quiser ser mega profundo, assim, na profilaxia, né? Tipo assim, você vai ter que já conhecer bem aqui a opção. Você vai já saber que o cara joga B4, então você joga A5 já prevendo o B4. Mas assim, eu já adianto que de um jeito ou outro, mais cedo ou mais tarde, o branco joga esse B4 aí. O A5 não evita o resto da vida não, entendeu? Mas são ideias que vocês colocarem na cabeça aí. Aqui o normal é Rock, né? E aí B4 a opção principal. Tá, o que mais que eles podem jogar aqui? Voltando aqui. Tem um outro lance aqui também que vão fazer de vez em quando, nessa posição, que não é recuar o cavalo. E sim jogar a D2. Que é um lance que tem algumas ameaças aqui sutis, né? Por exemplo, não é só defender o cavalo. É, por exemplo, permitir que a dama chegue em F4. Ameaçando o mate do pastor, só que em vez de ser bispo, é cavalo que ataca junto com a dama, né? Quase um pastor mega modificado aí, né? E além do mais, o dama D2 pode dar a ideia do branco rocar grande. Eu acho que vai ser muita loucura rocar grande, mas pode dar essa ideia. Aqui a gente retoma. E aí dama E3, cheque, também que é uma das ideias. Rei F8 e dama F4. Ah, só um detalhe aqui, viu? É forçado o rei F8 nessa posição, porque senão cai o peão de D5. Se você jogar aqui dama E7, aí já é Elvis, né? Daí você tá frito aqui. Além do mais, tá levando mil duplos aqui, né? Essa cavalaria aqui vai estragar o dia, né? Então, rei F8. Essa é uma linha bem crítica também. Qual que é o detalhe aqui importante que a gente tem que pensar? Bem, o preto, de fato, ele perdeu o roque. Ele não tem mais a possibilidade de rocar, porque moveu o rei. Mas não vamos esquecer, temos o par de bispo. E, querendo ou não, o branco, ele tá fazendo um ataque meio estranho, né? Essa dama tá entrando na frente do peão, que geralmente libera o bispo. Então, será que esse ataque, ele é 100% correto, né? Será que é aquele tipo de ataque que realmente vai desmontar a defesa das pretas, né? Bem, essa posição é teórica, então a gente já vai imaginar que não vai desmontar a defesa das pretas. Senão, ninguém jogava isso, né? Aliás, isso aqui seria uma refutação da Grunford. Então, aqui normalmente é dama F4, ameaça mate, como quem não quer nada. E a gente tem um lance aqui, super mega pontual e salvador. Bispo F6. Por que aqui não tá tão fácil defender F7? A dama não consegue uma defesa 100% sadia, porque tem um tema em D5. O bispo não pode ir pra E6, senão ele captura. Captura em E6. Mas aqui a gente joga bispo F6. Que não é só um lance que defende o mate em F7. Ele contra-ataca no cavalo. Aí a teoria joga H4 e H6. Enxota esse cavalo. E agora a gente joga rei G7. Exclama. Então, o rei meio que fez um rock artificial aqui, né? E, claro, ele entrou na casa do bispo, né? Mas como o branco também não fez jogadas 100% concretas, fez um ataque aqui meio lunático aqui, dá pra jogar isso, entendeu? Aí, só pra estender um pouquinho mais as possíveis sequências, geralmente aqui o branco pode rocar grande, que é bem arriscado. Bispo E6 pra desenvolver rápido. Aqui a gente provavelmente vai tentar encaixar um C5 na cabeça do adversário. E3. Cavalo D7. Setup muito lógico aqui. E daí? Aqui dá pra jogar de duas formas. Quem quiser jogar um pouquinho mais animado, joga C5. Quem quiser ser mais pé no chão, joga C6. Vamos supor o pé no chão, vai. Vamos jogar um pouquinho o pé no chão. Porque o C5 pode ficar um pé isolado no futuro. C6. G4 começa a loucura e Dama B8 exclama. Simplesmente troca as damas e acaba essa patifaria do branco aí, tentando dar mate no nosso rei. Se Dama B8 aqui é genial. Às vezes é importante a gente saber o time certo pra trocar as damas, pra você não tomar mate, né? Senão, aqui pode realmente começar a ficar assustador, né? Então, Dama B8. Aí aqui, enfim, não precisa mais de estender muita nase. Digamos que o cara troque as damas. Torre B8. Sem damas, essa posição já é bem mais tranquila. Por exemplo, Torre de DG1. Torre de BC8. E vamos jogar essa posição. É o que a gente chama de pré-final. Por que que não é exatamente o final? Porque ainda tem muita peça, né? Tem 300 peças pra cada lado. Basicamente, só trocar as damas, né? E um peão. Quer dizer, e um bispo também, né? Um bispo por um cavalo. Tem quase tabuleiro inteiro aqui, cheio de peças. Mas a gente também não pode chamar isso aqui, por exemplo, de abertura, porque a saída da Dama é bem, geralmente, bem decisiva, né? Tanto pra um lado quanto pro outro. Então, a gente costuma chamar isso aqui de pré-final ou meio-jogo sem damas, enfim. É uma posição que... Bem, eu avaliaria que tá igual. Acho que não tem porquê dar vantagem pra algum dos lados. Porque tanto o jogo das brancas quanto das pretas parece bem coerente. Mas, igual eu falei, a longo prazo, e talvez o longo prazo pode ser logo ali, esse par de bispo pode ser interessante. Então, é... Aliás, par de bispo também que é um tema frequente lá na... Naquelas posições que a gente viu na Niso Índia, nas aulas de terça-feira. Beleza? Então, isso aqui é só pra vocês terem em mente, mais ou menos. Deixa eu ligar aqui o computador só de curiosidade. Que que ele... Qual... Quem que ele prefere? Computador, mais uma vez... Ah, espera aí que eu tenho que deixar ele pensar um pouco. Ele tá tendendo um pouquinho mais pras pretas aqui, mas ele tá um pouco em dúvida se dá igualdade ou vantagem preta. Nesse exato momento, o Comodo 13, que é a engine que eu gosto de usar, tá dando igualdade, mas tendendo pras pretas. Então, significa que essa posição é jogável de pretas. Mas, assim, eu também acho que é jogável de brancas. Eu prefiro estar de pretas por causa da questão do par de bispo, mas vai ter jogadores de brancas que vão ter seus motivos aí pra jogar isso aí. Deixa eu tirar esse computador aqui. Tá, deixa eu ler um pouquinho aqui os comentários aqui que vocês falaram. Só um segundinho aí, senão a gente vai fazer... Valeu, Fagner Lima, aí, pela Rage. Agora que eu vi, brigadão aí. Deixa eu voltar aqui em cima. Tá, deixa eu ver. Perguntaram quantos mates em 1 eu fiz hoje? Nenhum. Hoje é aula de abertura. Mate em 1, a gente até terminou já aquela sequência de mates em 1, na segunda-feira. A gente vai começar a Mate em 2, na segunda-feira que vem. Lembrando, pessoal, que todas essas ideias aqui que a gente tá vendo, o plano não é ficar decorando e tal, testando aí, quem sabe, quem tem memória mais potente que o outro. Não é esse o plano. Entender as ideias e decorar é uma sequência natural das coisas da vida, né? Mas a ideia, o foco aqui é entender certinho as ideias, mais ou menos o porquê de certas ordens, entendeu? É, Rajado tava bravo ali, aquela hora. Deve eu estar invadindo o milharal dele ali. Milharal dele ali e a garagem. Então, eu já agradeci o Fagner aí, valeu. Acho que eu demorei um pouquinho pra responder, porque eu tava um pouquinho focado aqui nas anais, mas desde já agradeço aí. Deixa eu ver. Júlio Lapertoza na área aí. Vamos, Júlio. Júlio, você sabia que no sábado, 11 horas da manhã, vai ter a Copa das Nações? Eu acho que você deve estar ligado lá no grupo do WhatsApp lá. Equipe brasileira tá bem forte. Depois você dá uma checada lá. O Wellington tem mais informações ali. Aí tem o livro do Damp aí, que tá aparecendo aí de vez em quando aí. Perguntaram se o livro do Damp é bom. O Júlio Lapertoza pode responder aí melhor. Júlio, o que você acha do Damp? Aliás, quem ainda não tá seguindo o Júlio aí, é Júlio Underline Lapertoza Underline Oficial. Olha lá que tem o Match de Equipes aí. Valeu, Diego Crume aí, por avisar. O Júlio tem 50 mil horas de aula aí. Júlio colocou o link aí do livro dele aí, quem quiser. Eu acho que eu também coloquei o link, deixa eu ver acima aí. Engraçado, o meu link tá diferente. Tá, depois eu vou ter que atualizar o link, mas tudo bem. Deixa eu até fazer isso aqui já de uma vez aqui. Pra ficar certinho aqui. Me dá um segundo aqui. O Júlio... Eita, meu... Meu Google Assistente aqui apareceu, que é brincadeira esse Google Assistente. Deixa eu atualizar aqui o link que o Júlio colocou. Deixa eu só verificar se é o link que eu tinha... É, eu acho que esse era o link que eu tinha colocado, mas deixa eu só verificar aqui. Que coisa eu atualizo aqui agora. Tá, um pouquinho diferente do meu link ali. Pronto, eu atualizei aqui o link, Júlio. Agora tá o mesmo link aí. Tá, vamos voltar aqui, deixa eu ver o que mais. Então o Júlio tá na área aí. Você colocou também o link aí do Amazon. Aliás, eu também tenho que colocar o Júlio aqui, como... Dar uns poderes pro Júlio, né? Cadê o Júlio virar moderado aí? Não sei se o Júlio vai usar muito esses poderes aí. Mas agora virou moderado aí. O Júlio colocou outro link ali. Será que esse é o mesmo link que eu tô usando? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Do livro do Damp, que eu super recomendo aí. Eu acho que é esse link que eu tinha colocado. Uma curvia das uvas, eu vou atualizar aqui, viu Júlio? Pra ficar o mesmo link aqui certinho. Porque às vezes esse negócio de link, se você colocar uma letrinha diferente, muda tudo, né? Pronto. O que mais vocês falaram aí? Minha lista de livros. É, eu tenho que fazer um post lá no blog ali, no chess.com. Vou deixar a lista dos meus livros ali. Mas desde já, já recomendo o Damp aí, por exemplo, pra começar. Ah, sua live no sábado vai ser mais curta? Tá, então na hora que você terminar, vai estar começando o torneio ali. Eu vou ter que ver o que eu faço ali. Tá. Vai rolar um aulão de chess base um dia desse? É, podemos ver isso aí sim. Nos temas coringas do sábado ou domingo, né? Rajado tá louco ali, né? Meu Deus do céu. Mas enfim. Ô Rajado, dá um tempinho aí, né? Tá, então... Beleza, vamos seguir aqui na Grunfeld. Então vocês viram mais ou menos aqui como pode ser uma estratégia contra esse Dama D2, que ele é bem venenoso, né? A gente toma em D5, o cara dá o chequinho do mequinho. A gente tem que jogar F8, quase que forçado. E aí ele ameaça mate na cara de pau, né? E aí, Bispo F6. Defende o mate e ataca o cavalo. H4, acho que o lance faz mais sentido aqui, já que começou essa loucura, tem que ir até o final, né? E aí temos H6. Cavalo F3, rei G7. Aí, Roque Grande, já que o cara tá na festa aí, vamos então até o final. Bispo F6, E3, cavalo D7. Bispo D3, pra desenvolver as peças. E daqui eu sugiro pelo menos o C6 aqui, eu acho que é mais conservador. E se o cara insistir nessa loucura de G4, Dama B8, troca as damas e vamos jogar um xadrezinho bem de boa aqui. Tranquilo? Então essa variante aí, ela dá pra jogar sossegadamente, né? Vamos voltar aqui, que existe ainda algumas outras, peraí, umas outras sequências críticas aqui, né? Pode ser que o adversário queira jogar G4 primeiro, né? Mas sem terminar o desenvolvimento, isso aí talvez vai fazer muito sentido. Eu jogo o C6 e aí, como que ele vai continuar o ataque? Fica meio que uma torre caindo em H1, né? Se ele jogar G5 agora. Será que G5 dá agora? Acho que não, né? G5 eu jogo HG, HG, torre H1, né? Então, de qualquer forma, ele vai ter que desenvolver esse Bispo aí pra poder atacar, né? Um outro lance que dá pra tentar aqui é 4. Um pouco mais animado. Mas aí, a gente toma. Digamos que ele toma aqui de cavalo. E daí, C6, a gente vai enfrentar o peão isolado, né? E o lado bom dessa posição é que tá defendido a F6, né? Digamos que ele sai trocando tudo em F6, vai. Só pra... Essa é uma posição que eu acho que, na minha ótica, o preto tem vantagem por conta do peão isolado do adversário. E esse nosso Bispo aqui agora, ele é bem forte aí, viu? A gente provavelmente vai jogar cavalo D7, centralizar as 2 e segue a vida. Então, esse E4 aí não me assusta. Tá, no lugar de H4, o cara pode voltar humildemente pra casa aqui, mas aí, rei G7, rock grande, vai dar bem parecido aí com essas análises aí. Que uma hora ou outra o cara vai avançar geral ali pro nosso lado, né? Então, não vai ficar tão diferente. Então, é só conhecer essa linha aí do dama D2, saber que existe. Também tem aqui um H4, que dá pra jogar aqui, mas não é um lance muito produtivo também. Beleza? Então, voltando aqui. Então, esse E6 é um lance aqui bem chave nessa posição. Ataca o cavalo e vai recuperar o D5. Só pra quem tá meio perdido aí, como é que chegou nessa posição, né? Eu vou repetir aqui. Foi D4, cavalo F6, C4, G6. Cavalo C3, D5. Cavalo F3, Bispo G7, Bispo G5. E aí, o lance que a gente tá vendo aqui é cavalo E4. E a sequência principal é essa. C toma D5, cavalo toma G5. E E6, recuperando o peão de D5. Aí, aqui, o branco tem cavalo F3 e tem dama D2. Os dois lances aqui, que a gente viu agora mesmo. Tá. O que mais que tem aqui de diferente que pode acontecer, né? No lugar de C toma D5 aqui, É, o branco pode simplesmente querer voltar o Bispo, né? Faz sentido também. Ah, tira o Bispo do ataque e segue a vida, né? E aqui a gente pode fazer um lance bem característico da Grunfield. Qual seria? Vamos ver quem mata essa. Essa é super fácil. Qual que seria o lance mais característico aí da Grunfield? Eita, eu cliquei o negócio errado aqui. Fui ver aqui o chat e eu entrei aqui no link meu aqui sem querer. Ah, o Eslauves aí colocou o time A e o time B ali do torneio do sábado, né? Tá. E aí, após esse Bispo H4, qual que é o lance aí que cheira Grunfield? Qual seria? Qual seria? Qual seria? Ah, esse meu pescoço aqui tá osso. Tem que arrumar uma cadeira gamer urgente. Você sabe algum modelo de cadeira gamer aí que é bom? Pesquisar na internet. Pois bem. O que vocês responderam? C5, C5, C5? Todo mundo querendo jogar C5. Tá, C5 é um lance aqui que faz bastante sentido. Um lance bem animado. Mas eu acho, pela minha experiência de Grunfield, que o lance que realmente tem totalmente o cheiro da Grunfield aqui é cavalo por C3. Que aí vai chegar naquela estrutura característica que a gente já viu. E nessa posição, o preto pode jogar de duas portas nessa sequência, né? Cavalo toma C3, B toma C3. O preto tem duas alternativas interessantes pra investigar. D toma C4. Que às vezes, por incrível que pareça, a gente até vai defender esse peão. Não é a ideia. Mas muitas vezes a gente vai defender. E o lance C5. Que ele pode ser feito aqui pra atacar essa estrutura. Pra bagunçar o coreto aí do adversário. Tá. O C5 que vocês citaram aqui também pode ser utilizado. Mas é um lance que também tem algumas implicações aí que é bom ficar esperto, né? Por exemplo, o peão de D5 ali tá meio que caindo, né? O cavalinho é 4. Mas enfim, também dá pra jogar. Então, contra esse bispo H4. Primeiro, não recomendo aqui jogar C6. Eu acho que esse lance não tem a cara da Grunfield. Então, eu ficaria com o lance cavalo por C3. BC3. E aqui a gente pode se aventurar no D toma C4. Que é a linha principal. Um pouco materialista até. Ou no C5. Vamos dar uma olhadinha... Qualquer coisa, a gente dá uma olhadinha em cada um deles. Vamos começar com o D toma C4. Dama A4, cheque. Pra simplesmente recuperar o que pertence a ele. E aqui o lance fino é... Dama D7. Trocar as damas não é uma alternativa muito agradável agora. Porque depois fica difícil de recuperar esse piano. Inclusive, eu tomaria de cavalo e jogaria cavalo B6. Então, tudo indica que o branco vai jogar. Dama C4. Aliás, se o Júlio estiver na área... Acho que o Júlio jogou uma posição dessa variante recentemente contra o Cricor. No torneio de Caxambu, né? Se o Júlio estiver na área, me confirma aí. Enfim. E agora, com essa dama em C4, a gente pode jogar, por exemplo, sólido e bom. Então, B6. Qual é a ideia? Bispo A6, por exemplo. Ou bispo B7. Tentar atacar a dama do adversário. Lembra até vagamente aquele vai e volta de dama que a gente viu já nas porções da ninzo índia. Só que a gente de brancas, né? Claro que é uma porção um pouco diferente. Bem diferente. Mas a ideia não é tão absurda que não. Então, aqui o branco vai jogar E3 para desenvolver as peças e tal. Segurar melhor o centro. Bispo A6 exclama. Dama B3. E bispo F1 já tirando o Roque do adversário. Que, inclusive, é praticamente o mesmo tema que a gente viu lá na aula de terça, né? Em uma das tantas aulas ali de terça. É do repertório de peão-dama clássico. Só que a gente jogando de brancas, enfrentando a ninzo índia. Para quem tem acompanhado as aulas de terça vai saber do que eu estou falando. Às vezes acontece esse tema. Qual que é a grande diferença aqui? É esse fianchetto das pretas. Que pode ser bom e pode ser ruim. Na outra posição, o bispo vai para B4 e alcança outros caminhos. Mas o tema na aula do rei é parecido, né? Explorando a dama branca aí, né? Então, vai tomar de rei. Pode tomar de torre também. Acho que não vai fazer tanta diferença. E aí, rocamos. Rei E2. Igualzinho lá na ninzo índia. Cavalo C6. Nessa posição, a gente guarda um pouco o C5. Para não abrir muito rápido a nossa dama. Mas talvez é um lance que dê para jogar também. Mas cavalo C6 nessa posição é um pouco mais interessante. Inclusive com uma ideia posicional de cavalo A5 e cavalo C4. Fazendo o mega bloqueio desses peões. Inclusive no torneio que o Dubov ganhou recentemente aí. Como que é o nome? É Lindor's Aberrap Challenge Final 8. Ele ganhou a final contra o Nakamura, né? Uma disputa de três dias. O Dubov ganha uma estrutura dessa. E claro, não era uma grúvela, se não me falo a memória. Era qual a abertura? Era uma abertura bem louca lá. Mas ele usou esse tema. O Nakamura tinha um peão em C3 e um peão em D4. Ele faz um bloqueio, ativa as peças e varre o Nakamura lá em uma das partidas. Eu até coloquei no Instagram, eu acho. Uma citação dessa partida. Depois vocês dão uma olhada lá. Só que eu coloquei ontem, se não me engano. E aqui, seguindo, por exemplo, o torre D1. Cavalo A5. Atacou a dama. O cara vai tirar a dama. Imagino que dama é B4. Torre é 8. Defende o peão aqui que estava atacado. Torre C1. Torre C8. E segue a vida aí. Uma posição. Bem, eu acho que o jogador das pretas não tem nada que reclamar aqui, né? O rei está protegido. O rei preto, né? O rei branco também vai ficar protegido. Se ele achar necessário, ele pode voltar igual lá na Niso Índia. O preto tem um bispão em G7 aí que pode criar temas no futuro com C5 ou E5 para ajudar. Esse cavalo, ele sonha em chegar em C4, mas será que ele consegue? Na pior disposta, ele volta para B7 e D6, se ele achar necessário. A dama em D7 toma conta aqui de várias casas aqui no tabuleiro, fazendo o papel de dama ativa, né? A dama em B4, eu não sei se ela está 100% bem colocada, mas pode ser que sim, pode ser que não. E as torres pretas e torres brancas estão ok aí, eu acho. Estão centralizadas aí. A sequência dos fatos é, será que o preto vai jogar com E5? Será que vai jogar com C5? Será que vai remanejar o cavalo? Será que vai focar em C4? O que eu vou fazer com essa dama? Mas enfim, aí cada um depois investiga melhor essa posição. Acredito que a maioria dos jogadores de brancas vão jogar F1 e dama F5 aqui. E segue a vida. Vou entrar muito em detalhe aqui não. Rajado nervosíssimo ali, né? Meu Deus do céu. Estão invadindo o milharal dele aí, com certeza. Deixa eu ver. Enquete sugerida. Índia do rei Benônio Grunfeld. Como a aula hoje é Grunfeld, eu acho que eu já vou até cravar aqui a resposta dessa enquete aí. Grunfeld. A gente pode fazer enquetes um pouco mais polêmicas, mas... Até esses dias eu estava falando com um aluno meu, né? Quais aberturas hoje em dia, tanto em termos de popularidade, quanto em termos de aproveitamento, funcionam melhor, né? Eu disse que a Grunfeld, na minha opinião, eu não tinha essa opinião alguns anos atrás. Eu digo hoje em dia. Eu acho que a Grunfeld é, talvez, a abertura dos tempos atuais mais interessante para qualquer nível, porque ela desenvolve um xadrez completo. Ela tem algumas linhas que entram em finais interessantes. Ela tem muita tática, muita estratégia, entendeu? É um jogo bem rico. Então, quem se aventura a estudar a Grunfeld, já adianta. Não é fácil jogar a Grunfeld, não é fácil se aprofundar na Grunfeld. Mas se a pessoa tiver perseverança aí, ela consegue desenvolver bem nessa defesa, que eu acho que é uma das defesas mais ricas atualmente no xadrez. Ricas no sentido, assim, de criar posições altamente diversificadas, sabe? Tipo, tem linhas da Grunfeld que jorra sangue no tabuleiro, no sentido, assim, ataque, defesa, o tempo inteiro, muita tática. Tem outras linhas altamente posicionais na Grunfeld. Tem linhas que já buscam o final. Tem linhas altamente decorebas. Tem linhas com pouca teoria, mas complexidade razoável. Então, assim, tem para todos os gostos aí. E tem muita opção, tanto para o branco quanto para o preto o tempo inteiro, entendeu? Não é uma linha tão reta, igual às vezes a gente vê em outras variantes, que só existe um determinado caminho, sabe? Então, eu acho que estudar a Grunfeld não é só uma forte defesa. É uma defesa que incentiva o jogador a melhorar no xadrez. Porque se ele quer melhorar na Grunfeld, ele vai ter que aprofundar em vários elementos aí, como tática, estratégia, finais. Eu acho ela muito ampla, entendeu? E como eu já disse, até em outras aulas, né? Eu acho que eu posso citar dois nomes muito importantes na história da Grunfeld, que é o Kasparov e o Fischer, né? E dos nomes atuais, a gente tem, por exemplo, o Caruana como usuário frequente aí da Grunfeld, né? E Peter Svidler também, né? Vachila Grave. Então, assim, no Brasil, Krikow e Evandro, né? Então, uma defesa fantástica aí. Gambito Volga. Alguém falou aí. Ah, colocaram aí, Júlio, Krikow e Kaxambu. Colocaram o game aí. Eslauves é ninja, hein, Eslauves? Cadê o Eslauves aí? Deixa eu ver esse link que ele colocou. Você acha que ele colocou o link da partida, não foi? Deixa eu ver como é que foi. Que eu citei a partida. Foi Grunfeld, né? Eu lembro que foi Grunfeld. Deixa eu ver qual que foi. Ah, foi um pouquinho diferente aqui a ordem. Ah, não, não, não. Foi a mesma coisa. É que o Krikow jogou D, toma C4 rápido. E o Júlio não conseguiu recuperar o peão de maneira adequada, né, Júlio? Lembra que a gente analisou essa parte? Ficou com o peão a menos, né? É, deu um pouco errado para as brancas aí. O Eslauves colocou a partida aí. Valeu, Eslauves aí. Sempre ninja aí no chat. Tá, vamos voltar aqui onde eu tava. Deixa eu ler mais alguma coisa. O Daspinor perguntou. Não perde um tempo tomando de Rei? Mas como é que iria tomar em F1? De Torre ia dar na mesma. Porque se você toma de Torre, você vai ter que jogar Rei A2 e Torre D1. Então, se você... Eu acho que dá na mesma, né? Pensa comigo. Você vai jogar Rei, Tom F1. Rei A2 e Torre D1. Você gasta três tempos para organizar. Para chegar, por exemplo, nesse setup aqui. Se você tomar de Torre, você vai jogar Torre F1, Rei A2 e Torre D1. Gastou a mesma quantidade de tempos. Não perdeu tempo aí. A não ser que você queira fazer uma estratégia diferente, hein? Sei lá. Você vai tomar de Torre e depois vai colocar o Rei aonde? Entendeu? Naquele momento aqui, né? Que eu estava me referindo aqui. Eu acho que foi isso que ele estava falando, né? Bistão F1. Esse tipo de plano de tomar em F1, jogar Rei A2, depois Torre D1 e daí voltar para F1 e G1, por exemplo. Claro, é óbvio que consome vários tempos, mas a posição das Brancas é sólida o suficiente para permitir isso. Tem desenvolvimento, tem domínio central aqui bem firme, né? Não é fácil atacar esse Rei. Então, é claro, isso aí poderia ser perigoso se o adversário tivesse alguma coisa concreta ali, mas não tem, né? O preto aqui também está um pouquinho atrasado no desenvolvimento. Então, assim, não dá para ir já criando um Aue aí, né? Eu acho que foi isso que você estava falando aí, né? Quem falou foi o das Pínola, né? Ah, já dá ponto de bala. Ah, o Helio Trinas. Eu criei a enquete que apareceu para mim esse poder. Pode colocar as enquetes aí. É que assim, hoje como a gente está focado aqui na Grunfield, a gente pode levantar essa discussão aí de qual defesa é melhor em outra aula. Hoje vamos tentar focar na Grunfield porque é o tema do momento, mas é claro que as enquetes são bem-vindas aí. Não tem nenhum problema, não. Pode levantar enquetes polêmicas aí, sei lá. Quem é melhor, Kasparov ou Fischer? Historicamente. Ou Kalsen. Isso aí. Aliás, se tiver alguma de mim aí na área aí, algum moderador ninja aí que sabe fazer essas enquetes aí, puder colocar algum teminha aí, fica à vontade. Tem uma partida do Cricko e Rafael, uma partida muito foda na Grunfield. Bem, acho que eles já devem ter jogado várias aí. Se achar o link, ele pode colocar aí. Chama o Rajado. O Rajado está quietinho ali. Já já ele aparece aí. Eu acho que ele deve estar lá na garagem e não vai escutar não. Pois bem, vamos voltar aqui. Então, é... Aqui tem algumas outras opções aqui que o preto pode... Que o branco, aliás, pode jogar um Bispo... Bispo G3 atacando o peão. Meio que nessa daqui a gente fica quase que obrigado a jogar o C5, né? Tomar esse C5, como eu já disse nas outras... É... Não é um lance que o branco vai estar muito afim de fazer, né? Por exemplo, o cavalo S5 é mais crítico aqui. E daí a gente toma esse cavalo. Esse cavalo, a gente toma mate. Bispo toma, perdemos o par de Bispo. Perigo, doutor Smith. Mas Bispo A6. Adotando quase que a mesma ideia ali na ninja índia, né? É uma posição super jogável aqui. Tá. Essa sequência aqui, especificamente... Ela pode dar um pouco de preocupação para jogadores de pretas, né? No sentido... Caramba! Cadê o meu Bispo de Casa Preta? E o que esse Bispo do cara está fazendo aqui? Vai me dar mate. Só que se a gente parar para pensar... O branco só tem duas peças desenvolvidas. Todo o resto está lá atrás. O preto já tem Roque feito. Dama e Bispo já desenvolvidos. E está chegando... Pera aqui que o Google Assistente está fazendo não sei o quê. E está chegando o cavalo em C6 aí para expulsar o Bispo do cara. Então, digamos que ele jogue um D5 para evitar cavalo C6. É um lance até ousado, né? C4 exclama... Dama A3... Dama D5... Atacou o Bispo. Não pode tomar em E7 de Dama... Que leva cavalo C6 e cai geral, né? Então, nessa posição... O branco vai tentar ganhar uma peça aqui. Torre B8... Dama por A6... E torre de B... D8... Com mate aqui quase imparável. F3... Chequinho do Mequinho... E F2... E vamos ver que computador acha dessa sequência aqui teórica. Dama toma C3 e ele dá vantagem preta. Quase decisiva. Será que tem alguma forma um pouco mais segura de jogar? Ou eu tenho que sacrificar essa peça aqui? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu consultar o Compure aqui. Computador está gostando C5, mas ele também sugere aqui um lance interessante, que é Bispo B7. Sacrificando em C7. Porque vai chegar a torre C8 na voadora aqui, né? Aí, Bispo F4, Torre C8, Bispo D2 e Cavalo F6 com compensação. Mas, enfim, sem entrar muito em detalhe nessas linhas aqui muito pontuais, vocês podem ver que tem algumas complicações, né? Mas o preto tem armas suficientes aí pra enfrentar esse Aui aí que o branco tenta fazer, né? Pois bem, vamos voltar aqui. Então, a gente estava nessa variante aqui, entendeu? Que é a sequência do Bispo H4. Eu estou entrando aqui bem detalhado nessas linhas porque, claro, nos lances mais lógicos, né? Não nas maluquices que o branco pode fazer, e sim nos lances que fazem mais sentido, né? Que é pra pelo menos a gente pegar as ideias principais, né? Mas é claro que sempre no meio de um mar de alternativas aqui lógicas vai ter um mar de alternativas bizarras, né? Então, você tem que estar esperando aqui tudo quanto é coisa aí pra fazer. O que o pessoal falou aí? Grunfeld e Siciliana? É, são duas ótimas EFs aí. Grunfeld e a Siciliana... Ah, Grunfeld é a Siciliana do Peandama. Entendi a comparação agora. É, faz sentido, é dinâmica, né? E bem completa, né? Tá, então tudo isso a gente estava chegando aqui. De novo, só pra gente frisar bem a ordem. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5, bispo G5, bispo... Opa, errei aqui. Peraí. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5, cavalo F3, bispo G5 é outra coisa. Deixa eu até apagar aqui. Misturei as bolas aqui. Cavalo F3, bispo G7, bispo G5 agora. E a gente está vendo esse cavalo E4. E a gente estava olhando agora mesmo o bispo H4. Rajado chegou, Rajado. Chega aí, Rajado. Parece aqui pra galera. Sei que você é meio tímido. Mas chega aí. Olha aí. Dá um oi pra galera aí. Rajado sempre muito comunicativo, né? Defendendo o nosso milharal aí. Dá pra ver ele aí. Fala alguma coisa aí, Rajado. Fala aí, garoto. Rajado, cachorro de duas cores aí. Parece hiena. Ah, vocês falaram que ele parecia um cachorro africano. Eu pesquisei na internet. Realmente é igualzinho lá. Qual que era o nome? Ma... Como que era? Mazembe? Nossa, esqueci o nome do cachorro lá. Enfim, realmente ele parece uma hiena e... Ou uma hiena ou um cachorro africano lá que eu esqueci o nome é... Mazembe? Não sei, alguma coisa assim. Não lembro o nome do cachorro africano lá. Mabeco? Pode ser? É Mabeco? De onde eu tirei Mazembe? Ah, Mazembe foi um time que derrotou um brasileiro no Mundial de Interclubs. Eu confundi aqui. Tô louco aqui. É Mabeco, né? É, Rajado realmente parece. Primeira vez que eu vi Rajado eu achei que era uma hiena. Pra ser bem sincero. Aí depois eu olhei mais atentamente e vi que era um cachorro. Falei, rapaz, onde arrumaram essa hiena aqui, né? Mas tudo bem. Ah é, Mazembe foi o time que ganhou do Inter. Meu Deus, que confusão que eu fiz aqui. Tem nada a ver. Tô louco aí. Desculpe aí os torcedores internacionais. Eu não quis fazer piada. Realmente foi uma confusão na minha cabeça aqui. Mazembe foi aquele time que ganhou do Inter lá aquela vez. E tem o Raja Casablanca, né? Que ganhou do Atlético, né? Esse eu lembro muito bem. Mas, enfim. Vamos voltar aqui. Então, nessa posição, após o Bispo G5, que tem aquela ameaça primitiva, mas importante, Bis toma F6 e tomar em D5. A gente tá vendo o Cavalho E4. Bem, além do Bispo H4 e do C toma D5, o que mais que o cara pode fazer aqui? Bem, o cara pode tirar o Bispo para F4 também. Que faz muito sentido, né? Pressionar a diagonal. E aí, de novo, a gente vai responder Cavalo C3, BC3. E aqui, de novo, a gente pode tanto tomar em C4 quanto tomar em C5. Nessa aqui, C5 é um pouco mais interessante, porque nossa Dama agora, ela vai para A5. Ela não precisa mais ficar defendendo E7, que era atacado na outra. O Bispo agora tá numa diagonal sospechosa. Então, E3 fazendo o sólido aqui. Roque, C toma D5. E aí, intermediário, C toma D4. Abrindo o jogo, C toma D4, Dama D5, Bispo E2. Não é bom o cara brincar, né? Cavalo C6, Roque e Bispo F5. Algumas jogadas aqui não são 100% forçadas, mas, basicamente, esse é um caminho totalmente lógico, tanto por um lado quanto para o outro. Depois de Bispo F4, alguns lances aqui são quase... quase que únicos, né? No sentido assim, se você não fizer esses lances, você vai estar inventando a roda, né? Pode dar errado. Então, cavalo C3, ele toma. C5, ele joga E3 para desenvolver as peças e defender o centro, né? Fazendo um supercenter aí. Walmart supercenter. A gente tinha essa piadinha lá na caixa de adreço quando era mais novo. Aí, Roque, lance lógico. Tome em D5, lance lógico. Tome em D4, lance lógico, para abrir o centro. Retome em D4, lógico. Tome em D5, também lógico. Bispo F2, desenvolvendo a peça. Cavalo C6, desenvolvendo a peça. Roque, Bispo F5. E o Preto está quase terminando o desenvolvimento. Falta só as torres em entrar em jogo. E o interessante dessa posição, que é uma posição equilibrada, e tem várias partidas aqui, é que o Preto está seguindo a risca, aquele setup que a gente já viu na linha principal, por exemplo, do C toma D5. Qual que é o setup? A maioria, 2 contra 1, no flanco dama. Então, por exemplo, o dama A4 é um lance normal, dama A5 buscando os finais, como a gente já viu, que é interessante. Dama B3 e dama B4. Fica essa perseguição aí na dama, né? Torre C1, torre C8. E aí, segue a vida aí. Não vou entrar muito em detalhe aqui, mas dá para ver, não é tão difícil imaginar aqui que a posição está equilibrada, né? Digamos assim, o que o branco poderia jogar aqui? H3, dá uma fuguinha aqui. Por exemplo, torre de FD8. Bispo B5, tentando dar umas rasteiras na gente aqui, ganhar a nossa dama. Bispo P6, cutuca a dama e digamos que ele troca as damas. A posição está altamente equilibrada, tem um cavalinho chegando ali, está caindo um peão de A2. Gente, logo, logo, vamos avançar a 6B5, uma posição tranquila de jogar. Vou entrar muito em detalhe, que não vem ao caso. Então, isso se dá no bispo F4. Aqui também vai ter quem joga H4, mas aí nessa posição a gente pode adotar talvez o... Eu acho que aqui dá para tomar em G5, dá para tomar em C3, dá para jogar C5. Eu acho que tudo aqui funciona. Eu acho que C5 aqui é uma bomba. Toma aqui, toma, toma e toma. E aquele H4 ali fica meio a ver na avisa ali. Mas enfim, também é bom conhecer. Então, sem entrar tanto em detalhe, esse é o lance que eu sugiro contra esse bispo G5, que vão utilizar de vez em quando. Você sai contra-atacando. E com isso, a gente não perde nenhum peão central, não entra em nenhuma linha muito estranha. A gente consegue contra-atacar com esse cavalo aqui, adequadamente aqui, os pontos críticos C3 e G5. Mas só para ficar registrado, igual eu falei, aquela hora, D toma C4 é uma alternativa bem divertida aqui. Para quem quiser se aventurar nessa loucura aqui, fica a dica. Essa é a segunda variante aqui que pode ser utilizada contra o bispo G5. Essa sequência. Beleza? Deixe-me ver aqui. O pessoal gostou ali da citação do Mazembe do Raja Casablanca. Criou uma mini polêmica ali de Cruzeiro, Atlético e Grêmio e Inter. Não era a minha intenção, eu confundi ali o nome. O William quer que eu analise o Leitão e Crico Festival Internacional de Xadrez 2007. Não sei mandar o link da partida. Tá, posso ver. Deixa eu... Deixa eu antes só salvar isso aqui. Deixa eu ver que partida é essa que você está citando aí. Só um segundinho, só salvar aqui para ficar tudo redondinho aqui. Deixa eu buscar. Eu tenho que buscar essa partida aqui na minha Mega Database. Qual é a partida? Me dá um segundo. Leitão e Crico 2007. Vamos ver aqui se tem a ver com o assunto aqui. Imagino que deve ter a ver com essa variante, né? Tá. Os dois que já jogaram trocentas vezes, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. espera aqui que eu fiz uma capivarada aqui. Pronto. Agora vai. Deixa eu procurar essa partida aqui. Eu encontrei uma partida aqui em São Paulo, Hebraica, só que é 2000... Ah, eu encontrei aqui. Eu acho que eu encontrei. Deixa eu ver se tem a ver com o assunto. Ah, não. Mas foi outra posição. Isso aqui foi no Campeonato Brasileiro. Ah, eu encontrei aqui. São Paulo Americana. Deixa eu ver. Ah, achei a partida aqui que você citou. Ah, não. Mas essa partida, ela faz parte da outra linha, entendeu? O... É, exatamente. Essa daí, ela faz parte da variante aberta, que a gente, teoricamente, já fechou, né? Não é exatamente a linha que a gente está vendo hoje, entendeu? Deixa eu até ver. Eu não lembro se eu já vi essa partida. Provavelmente, sim. Ah, o Krikow ficou bem ali, parece. O Krikow fez um bloqueio na ala... Ficou interessante, né? Mas depois, parece que deu errado algumas coisas ali. Eu gosto aqui do jogo do preto, aqui nessa partida que você citou. Mas é outra variante, entendeu? Caramba! Que partida louca! Foi bem louca essa partida, hein? Caramba! Leitão sacrificou uma qualidade ali. Meu Deus do céu! Pesada essa partida, hein? que partida louca! Que partida louca! Caramba! Que partida louca! Nossa senhora! Que surreal essa partida! partida! Não, o Leitão jogou pra caramba! essa partida! É assim, eu não, não... Acho que não compensa analisar essa partida, porque... Quer dizer, eu posso até mostrar pra vocês, vai, mas... É que ela é outro assunto, né? Eu vou mostrar porque eu achei ela bem louca aqui. Caramba! Que partida louca! Eu já devo ter visto essa partida aqui, mas é... Surreal essa partida! Deixa eu salvar aqui. Eu vou até colocar ela aqui nas análises aqui. Valeu pela dica aí. Mas ela pertence às linhas que a gente já fechou, né? Vamos lá! Deixa eu colocar aqui essa partida. Eita! Que eu fiz um negócio errado aqui. Rapidinho. Só um segundo. Eu fechei ali a janela. pra abrir. Tá, vamos fechar o estudo da Grunfield de hoje pra gente ir pro chess.com. Então, vamos lá! Leitão e Crickle 2007 jogaram uma Grunfield muito insana aqui. A diferença é que foi a outra linha, né? Que a gente já terminou o estudo dessa variante, né? Que é a linha do Bicc4, tomou em D5 e tal. Aqui o Crickle... Minha recomendação é dar uma C7 aí pra vocês. O Crickle jogou Bispo D7. Eu vou até acelerar aqui. Aqui alguns lances temáticos da Grunfield. Tanto pra um lado quanto pro outro. Esse plano do Crickle aqui foi fino. Vai fazer um bloqueio bem legal aqui. Aqui. Esses peões aqui. Bloqueou bem. E o Leitão tentando atacar na ala do rei. Só que esse bloqueio aqui tá... Desagradável. Mas o Leitão tá no ataque. E aí vai ter uma hora que o Leitão... O Crickle, aliás. O Crickle tá de preto e vai estabilizar. Esse GH aqui é meio questionável. Mas tudo bem. E aí chegou nesse cenário. Até aqui parece que tá ok, né? A princípio a gente vai olhar assim Ah, tá equilibrado, né? O finalzinho ali. Tem uma torre presa ali, mas... O rei vai pra G3 aí. Talvez sacrificar a qualidade. Mas a sequência aqui é surreal. F5 é um pouco otimista. Talvez se torre 5 era melhor. Deixa eu ver que computador acha essa posição. Ele deve dar igual. Ah, ele dá vantagem preta. Com F5. F5 dá vantagem preta. Ah, então o Crickle deve ter errado mais pra frente. F5. Ah, talvez aqui foi o equívoco. Talvez esse é o erro. Talvez tem que jogar um rei F6, então. Vamos ver. Olha, olha a sequência aqui surreal. O rei branco entrou no milharal. Sacrificou a qualidade. Ameaçou mate em H. O Crickle devolveu a qualidade e apostou no peão passado. Mas o problema é que tem peão passado pros dois lados. Tem esses peões aqui e esses dois. Que partida louca. esse tipo de final é bem difícil de avaliar. Porque qualquer cálculo errado que você faça aqui, você perde o jogo, né? E aí virou uma loucura aqui. O famoso virou terra de ninguém aqui, né? O branco tá avançando os peões dele, o preto avança. Que loucura! aqui, por exemplo, uma ameaça bem concreta é torre C8. Mas, de repente, assim, tem dois peões brancos virando dama e dois peões pretos também virando dama. Só que o leitão chegou primeiro. Porque esse peão aqui é mais perigoso, né? E aí fez dama e aqui já era, né? Vai levar mate, né? Abandonou aqui. Caramba! Que partida louca, hein? Deixou até salvar ela aqui na grufa. Não tem muito especificamente aqui a ver com... Eita! Eu fechei aqui sem querer. Só um segundo. Pera aí. Ficou tudo preto aí. Não tem muito a ver com a linha de hoje. Mas, a gente estava vendo aqui a sequência de d4, cavalo f6, c4, g6. Aqui, ó. d4, cavalo f6, c4, g6, cavalo c3, d5, cavalo f3, a linha de hoje. Não c toma d5. Bispo g7, bispo g5. E aí, a gente aprofundou bem hoje no cavalo e4. Posso até colocar exclamação aqui.